Tá querendo aprender a como formatar o seu Galaxy M23 5G da Samsung? Você chegou no vídeo certo, eu vou te mostrar o passo a passo completo no tutorial de hoje. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais esse vídeo, eu sou o Gustavo Alonso, no vídeo de hoje eu trago pra vocês o passo a passo bem completo e detalhado de como você faz pra formatar o seu Galaxy M23 5G da Samsung. Fica tranquilo que é um passo bem tranquilo de ser executado, tá? E eu vou mostrar pra vocês todos os detalhes nesse tutorial de hoje. Então já garanta sua inscrição aqui no nosso canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele like pra fortalecer o nosso trabalho. Lembrando, caso você queira aí economizar nas suas compras, participe dos nossos grupos de oferta lá do WhatsApp e também do Telegram, que a recorde tá aqui na tela, é só você escanear, ou se você preferir, acesse os links da descrição desse vídeo e economize aí nas suas compras. Então, sem mais delongas, bora lá pra bancada que eu vou mostrar pra vocês o passo a passo completo de como formatar o seu Galaxy M23 5G. Então, maravilha pessoal, já estamos aqui com o nosso M23 5G da Samsung, bora lá pro passo a passo de formatação. É importante destacar que você tem duas possibilidades de formatação nesse smartphone, quando você sabe a senha do aparelho e quando você não sabe a senha do aparelho, tá? Eu vou mostrar as duas aqui pra vocês. Então, a primeira possibilidade é você, sabendo a senha do aparelho, você vai acessar aqui as configurações, logo após vai pesquisar por redefinir, e vai clicar aqui, ó, pode ser redefinir as configurações de rede mesmo, que aqui ele já mostra pra gente, ó, restaurar padrão de fábrica. Você vai clicar sobre essa opção, vai rolar pra baixo, e vai clicar aqui, ó, redefinir. E aí ele vai redefinir todo o seu smartphone, beleza? Esse é o primeiro método. E o segundo método, gente, você vai precisar de um cabo conectado ao seu computador, tá? Então, você vai plugar no seu smartphone, e agora você vai apertar o botão Power e o volume menos juntos, tá? Até o dispositivo desligar. Então, apertou os dois juntos, apagou, você troca o volume menos pelo volume mais. Apareceu a logo, solta o botão Power. E tá aí, já estamos no modo Recovery nesse smartphone, tá? Pra formatar é simples, você vai vir até essa opção, ó, o IP Data Factor Reset, vai confirmar clicando no botão Power, e logo após vai vir sobre essa opção, ó, redefinir para configuração original. E depois dessa etapa, é só confirmar a formatação, é bem simples e bem prático pra você formatar através aqui do modo de recuperação. E é dessa forma que você faz pra formatar o seu M23 5G. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que você tenha gostado e que tenha te ajudado. Se eu te ajudei, não se esqueça, deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação, e compartilhe muito esse vídeo, pro máximo de pessoas que você puder. Eu sou o Gustavo Alonso, um grande abraço pra você, até a próxima, falou, fui! Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.